Olha, depois da primeira vitória do piloto da Ferrari Charles Leclerc em Mônaco, em casa, a Fórmula 1 retorna neste final de semana com o circuito de Gilles Villeneuve na ilha de Notre-Dame, em Montreal, o primeiro grande prêmio no Canadá. Bora ver. Depois da vitória de Charles Leclerc em Mônaco, a Fórmula 1 chega ao Canadá neste final de semana. Se dentro da pista o agito vem sendo grande, o mercado de pilotos não fica atrás, não. A Alpine confirmou a saída do francês Esteban Kohn no final desta temporada. O incidente com o companheiro Pierre Gasly na primeira volta do GP de Mônaco foi a guta d'água. O Kohn conquistou uma vitória pela Alpine na Hungria em 2021. Mas desde a chegada de Gasly à equipe no ano passado, o clima ficou tenso entre os pilotos. Os candidatos a substituto de Ocon são o piloto reserva da Alpine, Jack Doha, o alemão Mick Schumacher, que corre pela Alpine no Mundial de Endurance, e o chinês Guan Yu Zhou, hoje na salva. Na Red Bull, a expectativa é de que o contrato de Sérgio Pérez seja renovado, mas por apenas um ano, ao invés de dois, como quer o mexicano. Já na Mercedes, o italiano Andréa Kimi Antonelli segue como favorito para substituir o heptacampeão Lewis Hamilton, que vai para a Ferrari. Quem continua sem decidir o futuro é Carlos Sainz, o espanhol que deixará a Ferrari já foi cotado na salva, mas também negocia com a Williams. É isso aí, acabando o programa, galera. Eu quero que você se cuide, que você ore sempre a Jesus Cristo, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo na sua vida. Um beijo no seu coração e no coração da equipe da TV Guarandinha, que sempre arrebenta a boca do balão. O pessoal pediu, vou embora com a minha Ferrari. Beijo! Até amanhã! Tchau, tchau! Tchau!